De quem é a frase? Ah, vai tomar no cu. Como que esses malucos vão saber? Penso, logo, existo. De quem que é a frase? Penso, logo... Escreve o nome do cara que vocês acham que falou essa frase aí. Penso, logo, existo. Tô em dúvida entre dois, hein? Mano, essa eu não sabia. Sou sincero, não sabia não. É, tem dúvida entre dois. Não sabia, não sabia. Não fazia a mínima ideia de quem é essa arrombada. Calma. Penso, logo, existo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem que vocês acham que é? Penso, logo, existo. Quem é, mano? É um desses dois que eu escrevi. Mostra a sua aí, Gão. Vai na primeira. Não, não, não. Calma, calma, não mostra ainda não. Tá bom. Ô, ô, malandro, qual a fita? Não, ele já escreveu, não vai mudar, ele não vai mudar. Mas ele tá olhando, tio? Vai. Não, olha os bagulho do meu parceiro. O Ju que é muito competitivo, viu? Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Não, eu tinha escrevido outro bagulho. Vai. Vai, vai, vai. Igão. Fred? Deixa eu ver. Freude? Freud. Quem que é o Ventura? Não, Freud não. Posso eu mostrar? Pode. Calma, filho da puta. Ó, eu acho que foi o Marquinho lá do Marabá, tá ligado? O Marquinho lá do Marabá, ele tomou o chá de cogumelo, viado. Chá de cogumelo não, perdão, aquele chá de fita. E ele anda com arco e flecha, que nem tem arco e flecha, mas ele anda. Só que aí eu tirei a mão aqui assim e tá escrito Freud aqui também, meu. Freud, né? Não, não foi. Não, é Descartes. Ah, vai tomar no cu. Ah, truta, se você não tá com a mão boa, é bom Descartes. Mano, eu ia falar Renato nisso. Ó, ô Marquinho, vai tomar no cu, acabei de te elogiar. Qual é o livro mais vendido do mundo? Ah, eu sei. Isso aí eu sei. Que isso, cara? Que isso? Não, pô. Como é que você vai usar uma palavra dessa pra colocar a melhor escola da vida pra ler? Vamos lá, vamos lá rapidinho, ó. Esse cara é engraçado, eu tô escrevendo ele engraçado. O bagulho é valendo, vento. Só eu vou te falar, só o bagulho. O bagulho é valendo, é nós quantos caras, tá? Eu tô ligado, eu já acertei a primeira trouxe. Vai, 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 vai. Já mostrei. Fala. É a Bíblia. É, a minha também é a Bible. Bible. É a Bíblia, só que é inglês, Bible. Ô, 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 ô. Que susto, mano. Bible, eu dei risada quando eu escrevi o Bible. Terceira, terceira. Terceira. Qual é a raiz quadrada de 25? Não dá mole que o Igão falou que é valendo televisão. Cinco. Toma, filha da puta. Vai, tô te vendo, tá trouxa. Ô, tá competitiva agora, hein, caralho. O Igão falou que é isso. Dois a dois, dois a dois, dois a dois. Tá lá no placar lá, ó. Não dá mole. Qual é o número da porta da casa do seu madruga? Puta, agora fodeu. Não sei se eu lembrava. É 14. Aí, você tá vendo meus bagulho que você acabou de dar uma olhadinha aqui. Você acabou de dar uma olhadinha. Disse que eu mostrei primeiro. Falou com o Maravol. Esse cara, não, ele tá te campeando. Ô, Ventura, ele tá te campeando, viado. Ele tá te campeando. Ele tá. Parou, parou, parou. Peraí, peraí. Ordem no bagulho aqui. Eu juro por Deus. Que coisa feia da boca. Que boa é essa? Ô, eu juro, eu juro que é minha mãe caindo da laje. Os dois, mas... Jurou pra mãe caindo da laje, é sério. Puxando o pai pelo braço? Puxando o meu pai pelo braço. Cheio de caco de vidro. Cheio de caco de vidro. Rigão não tá mentindo. Vamos fazer agora de frente assim, ó. De frente assim, ó. Não, vai de novo. Qual é o número da porta da casa do seu madruga? Não, já foi. Não, já foi. Não, vamos dar uma chance. É o 14, não é? Não, não é. Então, qual que é o número da casa da bruxa de 71? Não, vai, vai, só pra render, vai. A última, falta só essa. Essa ia separar você. Ah, entendi, entendi. Não é 14. Então tá, não sei, vai pra... É a 5, cara, mora no 5. Não, então eu sei o que é errado. É no 12. Vai mais uma. Qual que era? Era 72. Eu também não sabia. Ah, é? Caralho, achei que era o 14. É maior no 14. 14 é a dona Florina. 14 é do Kiko. Tá. Que é também da dona Florina. E 23 é da Pathy. Vai a última. Quantos mundiais o Palmeiras tem? Aí, Puxando, vai tomar no cu, caralho. Vai tomar na porra do cu de vocês, cara. Não tem, não tem, não tem. Vai na porra do cu de vocês, filho. Você tem que escrever. Tem nenhum, tem nenhum, tem nenhum. Cadê, cadê, Thiago? Tem nenhum, tem nenhum. Tem nenhum. Você não era meu fã, viado? Você não era meu fã até agora? Você não era meu fã? Olha aqui, botei zero. Não tem, não tem, não tem, não tem mundial. Aí, vocês falam pra caralho, velho. Esse que é o problema do podcast de vocês. Vamos pro touro. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma